Deixa eu fazer a cidadã dos fósseis descansar aqui, que ela tá zoada já. A CIDADE NO BRASIL Ah, uma coisa que eu esqueci que dá pra fazer, né? Decorar a lagoa, né? Decora aí. Só difícil protocolar essa câmera aqui, mas enfim. Jardineira, vamos aí colocar isso. Acho que dá mais medo deixar a imensidão azul, protocolando. O chafarei, o chafarei dá um tchan, né? Esqueleto do Indominus Rex, é justo, né? O Mosasauro mata o Indominus Rex no filme. Sim. Música Música Amém. Se não tivesse um passeio de mergulho, é só que tem. Morreu dois dinossauros aqui, dois nodossauros. Começou a morrer o... ah, né, nodossauros também. Eu quero jogar no remake de Dino Crisis 1 e 2. Nossa, faz tanto tempo que eu joguei isso daí, cara. Sinceramente não importa nada. Eu acho que isso conclui aí a bagaça do mosasauro. Vamos lá. 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 genoma viável. Mosasauro. Finalmente. Ele gosta de marinho pequeno, tá? Dá pra colocar uns marinho pequeno com ele, então. Beleza. Está na hora de soltar a fera. Quanto que precisa pra soltar a criatura? 14. Vamos lá. Deixa eu voltar a cidadã pra descansar, que senão ela vai me xingar, velho. Tinha esse no Genocrize 2? A parte dele era tensa? Eu não lembro quase nada esse jogo. Sendo bem sincero com você. Tchau. 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 Nossa velho, eita porra, que que isso cara 25 de março aqui velho, que isso Caralho, a gente é pra cacete velho, nossa, por que que tem tanta gente pra esse lado cara, mó trânsito cara Ah, só faz um ovo Não gosta e meia todas as outras espécies, é, fazer o que, é o que eu tenho Agora eu preciso de alguém de bom e bem-estar, senão eu não preciso soltar o bicho Muito bom, vou fazer outro Preciso de outra pessoa boa e bem-estar velho Acho que eu vou mandar isso aqui embora Bem-estar 5 a você Infelizmente Infelizmente é muito difícil soltar um bozaçal na velho Chegamos na 4ª estrela aparentemente Mas calma, o jogo ainda não acabei Ainda há coisas a ser feitas Galeria de observação de redoma É tanta gente que o meu jogo até laga, mano, quando eu chego aqui Tem que soltar um ceratossauro pra ele dar uma limpada pra mim Vai ter esconder a pravida lá pra não te cavar É aí Pronto Já dá uma ajudada Já dá uma ajudada Tá, esse aqui tá mais de boa, o outro lá tá agressivo Agressivo não vai dar pra colocar os pequenos junto com ele Então esse aqui eu acho que vou mandar ele embora Vou fazer mais outro aqui Não sei se ele conseguiu deixar dois né, queria deixar pelo menos dois aqui dentro E aí um monte de pequenininhos E aí um monte de pequenos Era pra estar um pouco maior as carcasas de inúmeros rex né E aí P temperatura Música 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 Lote de Mosasauro Está pronto Vocês estão prontos, amigos? É a pergunta que eu faço Deixa eu pesquisar só um negócio aqui de Visibilidade, porque, né Ah, eu ainda não tenho, velho Caramba, vai ter que ser tiroliso por hora mesmo Não tem muito o que fazer Preciso achar alguém bom em logística Ah, não, pera Esse aqui é pro ovo, né É, então calma Não fiquem prontos ainda, gente Não está pronto Ai, ai Eu precisava muito de um logística alta Mas Só posso ver a lista de recrutamento de cientistas Quando eu tenho um faltando Vai ficar difícil Eu vou deixar aqui Vai ficar muito de um logístico Eu vou deixar aqui É o lado errado Eu estou preparando o caminho aqui Eu estou preparando o caminho Eu estou preparando o caminho Agora sim Eu estou preparando o caminho Eu estou preparando o caminho Eu estou preparando o caminho Eu poderia saber tratar sozinho Já foi e meu cara foi embora Eu não consegui tratar sozinho esse negócio aqui de zoar o ponto de alimentação dele. Pronto. Agora é hora de ativar o meu gatilho de fundo do mar. Só deixa eu... Eu tô rindo pra caralho. Pra pesquisar esse negócio aqui. Aqui e aqui. E acho que liberou pra pesquisar uma doença ali também que não tinha antes. Só pra garantir também. Cadê? A minha especialista de bem-estar tá meio ocupada, mas beleza. Agora sim, chega de enrolar. Mosasauro, bem-vindo ao parque. Rapaz... Quando as pessoas vêm ao parque elas querem aprender alguma coisa, é claro, mas também querem se divertir. E o mosasauro está aí pra isso. É um réptil marinho de parar o trânsito. Se o tiranossauro é o governante dos dinossauros em terra, o mosasauro detém esse título sob as ondas. Faça desse animal uma atração muito especial. Não. Tô fazendo, velho. Nossa, pior que tipo, eu achei que ele era muito maior em relação a minha lagoa, mas tá de boa. Não, tem tubarão aí, amigo. É só você pegar. Eu fiquei doido até. Agora vai começar a morrer meus... Meus vêm aqui, velho. Deixa eu fazer um log também já desse nasotoceratops aqui. Que eu venho e eles vão começar a morrer tudo. Imagina você na tirolesa, velho. Só pra eu ter uma ideia melhor aqui do que eu tô falando, né. A cidade boa na tirolesa, olha pra baixo. E vê a sombrinha ali, ó. Você fala, porra... Deve ser nada, né. Deixa eu ver se ele tá vindo pra cá como é o tubarão. Eu acredito que esteja. Transportando o espécime. Deve ser o esco Cacetada, velho Mano do céu Muito foda Muito foda Ah, de novo não, velho Universidade não Toda hora isso, bicho Tchau Pra quem começou o parque na Pindaíba Estamos agora com o Mousa Saura Se isso já está na pior Mousa Saura Mousa Saura Pronto, chega a tempestade 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 Se inscreva no canal. 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 Esse cabo deve segurar uma bronca, né? Meu amigo. Vamos lá, mais um então. Nossa, cara. Faz essa câmera não, mano. Essa câmera foi muito pior que o primeiro. O Jurassic World tinha um Mosasauro, o meu tem dois. Deixa eu fazer uma chupa de las cordas. Deixa eu fazer uma chupa de las cordas. Deixa eu fazer uma chupa de las cordas. Eu tenho gente para pesquisar os peixinhos pequenos. Aumenta o número de população de rapidos marinhos para 3. Aumenta o número de população de rapidos marinhos para 3. Aumenta o número de população de rapidos marinhos para 7. Aumenta o número de população de rapidos marinhos para 3. Sério, tá difícil Esses dois são os meus mais altos em bem-estar Esquei minha mais alta em logística Em genética tem 2.6 Esquei eu não posso mandar embora Mas eu vou mandar essa daqui Porque se eu achar uma logística mais alta Já me ajuda O resto já é bom em outras coisas Tipo, tem três pra genética E dois pra bem-estar No máximo dá pra mandar Na verdade, peraí É três genética Esses dois bem-estar Esse aqui é bom em logística Vou precisar de uma logística alta Mais alto que tiver Ó, seis Seis é bom, seis Já ajuda Tá vendo quando se der pra treinar Ó que path conse E aí ?! O que é isso? Eu tenho que pesquisar para aumentar o limite de expedições Será que se eu tirar a necessidade de cientistas eu posso jogar como se fosse no juraski 1? Esse passeio está legal né gente, não tem nada Desculpa aí, mas está sobre reformas Eu preciso ver como é que vai ficar depois Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu passei super seguro Falei, perguntei, quem gostaria de ir na tirolesa aqui A tirolesa é super tranquila Se você olhar para baixo tem duas sombras gigantes É muito mais segura Aí Super tranquilo Quem não iria? Vamos lá Nossa, na real acho que eu vou mandar esse aqui embora, ver se eu pego outro bom em logística Que na moral, não vai dar pra fazer nada, mas acho que eu vou mandar esse aqui embora A gente pesquisa travada aí porque não dá pra fazer nada, e acho que não tem como aumentar a capacidade né Não sei se tem como contratar mais dos cientistas do que está ali, ver se eu tiver Fazer mais um centro desse daqui Se der seria ótimo Ah, beleza, então não preciso mandar ninguém embora, só preciso achar um logística bom agora As primeiras aqui, ele tem logística e genética bom, velho É, vou esperar aparecer a nova leva de cientistas, ver se vem alguma coisa que presta Com a minha sorte que o cabo quebra, a minha também, porque eu não vou, velho É, aqui não vai dar certo, peraí Eu queria soltar os bichinhos, parece que mostra o centro mais bonito Acho que aqui dá E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Toda hora essa guarda florestal fala que não encontra o roto com o destino, não sei qual que ela está falando Já está morrendo, ah não, esqueci dos primeiros Achei que já estava morrendo, ela não levou nada o que tinha feito Onde que aumenta a capacidade das expedições Achei que já está morrendo Achei que já está morrendo Achei que já está morrendo Tem que colocar um em cada esquina Achei que já está morrendo Pronto, acho que agora eles vão parar de reclamar Vou fazer um zap rápido aqui E... ... 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 Diplodoco, aparentemente, exatamente, eu não sei se eu vou fazer só Diplodocos aqui, todo pensativo. Não gosto de Sauropa, ele não gosta da própria espécie, perfeito. Esse aqui já está descartado, já. Vamos continuar pesquisando. Tem que achar uma harmonia boa para colocar aqui para o passeio. Complicado, o bicho não gostava dele mesmo. Tchau, tchau. 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 Vamos aumentar a capacidade de pesquisa Pra fazer mais de uma de uma vez só Ou mais de uma expedição De preferência mais uma pesquisa Tem muita coisa pra pesquisar Tem muita coisa pra pesquisar Não sei se já dá pra colocar alguma coisa A capacidade de extração é uma boa E a parada de ciência... É esse daqui? Que fase Pode ser interessante colocar junto com o Brachiosauro, talvez Não gosto de anquilosaurídeo e também não gosto da espécie dele Torossauro, não gosto de triceratops, não gosto de triceratops, não gosto de triceratops, não gosto de paquirinosauro O que aconteceu com esses dinossauros que todo mundo se odeia? Pode ser assim? Pode ser assim não, gente Será que dá pra liberar os dinossauros que eu já liberei pro próximo parque, pra não ter que liberar tudo de novo? Porque se fosse assim eu pararia com 5 estrelas. Melhoria de eficiência. O direito cientista é esta. Melhores que podem ser aplicados em construções para aumentar o limite de cientista em 1. Ah, por que não? Vamos lá. Um carnívoro corredor do estado americano de Ilta. Sua estrutura leve permite que ele alcance velocidades altíssimas, o que faz desse teropo de um predador formidável. Não está certo, né? De longe parece que tem nada aqui dentro, né? Ah, que bonitinho. Estão todos juntinhos. Viraram amiguinhos. Amiguinhos de lagoa. E é só dizer isso que eles se separam. Vamos pegar um para cada lado. Será que ele vai pegar um tubarão? Vamos ver... Não... Aí virou a rota. Não acho que vai pegar agora não. Opa, não. Ele está voltando. Ele está voltando. Grande chance. Grande chance. Vamos ver... A sombrinha vindo ali, olha lá. Veio... Contato veio, contato veio. Ele vem. 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 Boa, boa. Muito legal isso. Agradeço até hoje que está extinto. Que você sabe, né? Nunca sabe. Conforto visitante, atrações... Direito de funcionários 3... Reabastecimento automático, interessante. Queria achar coisas que podem acelerar a minha pagação de pesquisa, velho. Mas eu não sei aonde... Deveria ser aqui, né? Eu acho que deve ter liberado. Só não coloquei. Aqui eu pesquisei agora. Deixa eu dar uma olhada. É, eu sempre fico um pedacinho. Senão ele leva o cabo embora, né? Cadê, cadê, cadê? Cadê? Aqui. 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 Não, não é aqui. Deficiência melhorada é uma boa Scanners avançados Sigo na luta para pegar genoma de pescoçudos para colocar ali no meu passeio, tá um pouco dificinho só Acho que não tem como fazer duas pesquisas de uma vez só Porra, seria tão bom Brilha de Cursos bloqueou três itens Deixa eu ver se o melhor é de defesa contra tempestades, tem uma coisa que pode ser útil para mim Vai aqui Será que esse cara ia conseguir ficar de boa com o Mosasauro? Vocês vão considerar ele pequeno, porque para o Mosasauro tudo é pequeno, então vamos ver Muito vazia essa lagoa aqui Saiu de baixo do nada o que aconteceu Oxi, o que que eu vi amigo? Já pensou? Eu hein Muito bom Esse Diplodocon eu estou com poucas ideias com ele Bicho revoltado Bicho revoltado, mano Pô, esse tiozinho aqui é bom hein 556 É Chega mais Pesquise melhorias para as construções para incrementar nossa ciência É o que eu estou fazendo, senhora Isso resultará em novas oportunidades Tanto para os dinossauros quanto para as exibições É o que eu estou fazendo, senhora Vamos ver se a gente tem tratamento de ferimentos agora Antes que eu esqueça, deixa eu fazer esse cara aqui Descansar, senão ele vai ficar puto comigo Esse aqui também Na real, vou dar uma segurada nessa parte aí Queria liberar mais corzinhas dos meus dinossauros Não sei onde que pega Agora deixa eu pisar dois, né? Não tem limite quanto eu tenho cientista para isso, será? Ah Então pera aí, vou fazer mais um centro de cientista aqui Ih, não dá Máximo é dois, dois Ok, gostei disso, não sabia Não tem limite quanto eu tenho Não tem limite quanto eu tenho Não tem limite quanto eu tenho São diferentes dos dinossauros Eles querem serviços que atendam aos seus desejos Bento de sushi Aí é foda Não tem limite quanto eu tenho Não tem limite quanto eu tenho Não tem limite quanto eu tenho Não, é porque os dinossauros são muito legais, não é? Acho que teria muito vacilo fazer isso Não, não era isso aqui não, tinha que estar dando 18 mil, cadê? Ou era quando eu deixei sem nada? Ah, na exibição de fósforo, que é 16 mil Mas é porque que aumenta tanto, mas aumenta então Peraí, eu preciso botar uma subestação aqui Não tem um dinossauro que é um molusco Que é um molusco numa concha? O que o meu público pede de mim aqui ainda? Para 5 estrelas Variedade de espécie A atratividade está gigante, acho que é a capacidade do parque, sei lá Tem serviços mal configurados Deixa eu ver Ah, é que tá precisando de um banheiro também Tá Tá Um presentinho, todo mundo tá tendo Bebida Todo mundo tá tendo, ok Acho que só tem que dar uma revisada aqui na configuração O que é que tá falando Os bichos estão morrendo do nada, esses pequenos aqui também Que bicho louco Apesar de querer sempre tá lucrando essas coisas que tem que deixar também além ali do Da reguinha ali, pelo visto né Aí eles ficam felizes Não achei que importaria tanto Que por isso Tem uma tempestade se aproxima Tem uma tempestade se aproximar Tem que dar o escudo só tanto No escudo só no tempo Eu sou a estima the storm that is approaching Provocating Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Música Espaço para fugir do bomzaçal e vocês tem, velho. E peixe também. É só procurar. Coloquei várias peixes aí até onde eu saí. Só para o terceiro desenvikaucado. Aqui ó. Esse aqui é peixe. e os peixes ficam circulando aqui, né? vai ficar parado no lugar. Bom, a área também tem, resfriado, de Lofossauro, está aqui Nossa, ele pegou resfriado enquanto eu estava transportando ele, velho Complicado, hein, amiguinha Dá para colocar alguma melhoria aqui que ajude em alguma coisa Tá, deixa eu ver agora, não dá para fazer Bracossauro ainda, né, porque o genoma não deu aqui Hmm, Sauropelta Você gosta de Sauropod Esse aqui não gosta de Sauropod, quer dizer, não fala que ele gosta nem que ele gosta, né Não tem aqui Senão eu faria um desse, um Turassauro e Brachiosauro, talvez Aí daria para colocar Mas aí sem saber fica difícil Tchau 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 Aviacha Eu tinha pesquisado o aviar ainda Bom, aparentemente o explosivo salto é possível ficar de boa, então não é um problema para os mosasauros nem para eles. Eu queria muito saber como esses bichinhos pegam a vida baixa do nada. Vamos lá, vamos lá. 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 O centro de incubação de aviária pode colocar aqui. Cantolas mesmo Ah, peraí, 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 peraí Só dá para entrar pelas partes sem ser essa reta, tem que ficar curvada aqui A gente promete que começaria daqui Obrigado Ah, que caceta, heim O que está morrendo agora? Dilophosaurus agora? Eu provavelmente vou tirar essa Negócio de morrer por velhice, cara, isso aí é muito chato, é só ficar repondo, né? Deixa os bichinhos viver aí, né? É um estresse a mais que não tem necessidade O espécime está no ar Ponto de foto tem isso? Deixa eu ver que eu consigo fazer o negócio Curva acentuada demais Ai, que frescura Nossa, velho, essas rotas de passeio Não tem muita pressão Não tem condições É muito fresco o carro Consegui Consegui, beleza Cheguei aqui Ok Aí daqui A gente vem pra cá Aqui E 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 Terminando esses dois passeios aí eu dou o parco como entregue Para visita de vez aí né, porque não tem muito o que fazer e também não tem espaço. Mas vamos fazer o passeio ficar bonitinho aqui. Vamos começar com o nosso brasileiro aqui. O Cearadáctilo. E E E E o outro que eu vou fazer aqui é o de Zunga Riptero. E 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 Vamos lá, solta o brasileiro da galera aí Cadê? Dois, um... Vai brasileiro, vai que é tua! É É do Brasil! É do Brasil! É do Brasil, hein? Sinceramente, os animais voadores são os que mais me preocupam em termos de segurança. Dá pra cercar os animais terrestres fugitivos, mas quando eles voam para o céu, tudo pode acontecer. Este é o Sierra Dactilo, uma criatura que precisa ser mantida no aviário. A única espécie conhecida deste animal até hoje foi chamada de Aatrox, que em latim significa cruel. Nem preciso dizer mais nada. E Tá, não liberou o alimentador para mim, velho. Era para ter liberado, não? Agora vai ter lavagem de dinheiro, né? Nessa época eu não tinha ainda não. Não estou entendendo qual é a restrição de terreno aqui, velho. Puto espaço no meio aqui Calma, amiguinho. Seu peixe já está a caminho. Estou tentando precisar o mais rápido possível aqui, velho. Acho que estou fazendo uma edição aqui na rota da bagaça. Para expandir a água. Mas deixa eu ver se vou colocar o peixe nessa aqui primeiro. Boa. Aqui são águas rasas. Aqui não é raso, não? Aqui cabe. Vamos ter que editar o passeio aqui. Pera aí. Pessoal está fechado por hora. Dá para fechar? Pera aí. Pedimos a compreensão de vocês todos. O passeio precisará sofrer alterações. Pera aí. Por que você me jogou aqui, jogo? Na moral, mano. Meu amigo. Aqui, jogo. Devoiler. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aviário é bom, não entra nem neve. Vamos lá. 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 A ambulância tá vindo aí já também, beleza. Como é que eu preciso saber se esse cara tá bem, velho? De conforto. Areia ausente. A gente tá vendo nenhuma diferença que eu tô pintando, mas tá aumentando a porcentagem. Tá aí o outro aqui, acho que ele tá aqui, né? Tá, ele também tá super de boa. Vixe, começou a morrer o ceratossauro agora. Definitivamente no próximo parque eu vou tirar um negócio de belíssimo. É chato. Na campanha é beleza, não desafio a mais, mas no modo livre eu não tenho saco. Tá! Solicitação. O bichinho vai via a Degoninha para lá? Ah, o helicóptero veio pegar. A Degoninha não podia levar, o bicho não é tão grande. A Patossauro gosta de Brachiosauro, mas a Brachiosauro eu não posso fazer ainda. Gosto de Ankylosauridia também, interessante, gostei, peraí. Peraí fazer esse lugar deixar de ser um golpe, as pessoas devem estar bravas com ele já. Só para finalizar meu parque, pelo menos esse daqui. Estou pensando se eu vou fazer os outros, se eu tiver que fazer a tecnologia em todos de novo, aí não sei se eu vou querer continuar. Adoro jogar o jogo, mas acho que em live fica muito maçã de jogar... Só gerar as keywords para fazer um parque, sei lá. Bom, então aqui eu vou querer um Sauropelta. Peraí que ele tem atributo social que não está dos melhores. Peraí que ele tem atributo social. Enquanto isso, vamos aqui na expedição. Brachiosauro. Guarondondes é massa. Não tem nada que dá para pesquisar aqui aparentemente. Hotel Grande, Hotel Grande seria uma boa. Não que tenha problema de gente no parque, tá seguindo as escalas cravadas há um bom tempo. Quero ver como é que dá esse passeio de cá aqui. Deixa eu devolver esse carinha aqui só para o negócio. Ou melhor, deixa eu terminar de montar o passeio com mais espécies e tal e depois eu vejo como é que está. Recebida a ordem de retirada de espécime. Agora dá para fazer o que eu queria. Vamos ver. Transporte em andamento. Iniciando o transporte do espécime. Apatossauro pronto para liberação. Vamos lá Apatossauro. Seja bem vindo ao passeio que era um golpe até você chegar. Ele é tão fofinho. Esses consultos são muito legais. Os consultos são muito legais. Os consultos são muito legais. Onde eu trabalho para cuidar do dinossauro? Eu tenho 32 milhões em caixa aqui. Me dou bem com esse tipo de coisa. Será que dá para mandar currículo para trabalhar com isso? Apatossauro. Esse espécime enorme se chama Apatossauro. Um animal impressionante que consegue intimidar até o mais determinado dos predadores. As vantagens evolutivas do Apatossauro são seu tamanho e seu comportamento. Trave em conforto, estilo e segurança no tour de parque. Encontra as vantagens evolutivas do dia. Um almoço de verão em que eu posso aconselhar entre eles. Então, a mensagem é um pedaço com um lugar a rituals de uma força. que é um pedaço de uma forma a causa de uma pressão. Depois vai ficar mais um pedaço. Deixa também um pedaço em seguida. Seja mais um pedaço para a força de um pedaço de uma coisa. Legal que a força são de uma simples. A notada a ordem de retirada de espécie. A notada a ordem de retirada de espécie. Ele é coberto por uma armadura óssea e ostenta espinhos longos que se projetam do seu pescoço. Dito isto, é um animal relativamente calmo quando colocado no ambiente certo. Aí tem que ver o que o bicho entende como é o ambiente certo. Fazer uma área aqui para este. Acabou tudo na época que eu coloquei a água. E folha baixa Com isso aqui eles devem ficar satisfeitos Agora Brachiosauro Simplesmente também é uma das maiores estrelas do filme do Jurassic Park E aí E aí E aí E aí E aí Solitário? O cara quer mais dele? E esse cara que pinta de areia aqui? A CIDADE NO BRASIL Oi Oi Pois é A CIDADE NO BRASIL Levar o tratamento isso daqui E E Confirmando tarefa Envenenamento por Samambaia E 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 Quem está doente é o naviário Criptosporidiose, que isso? Doença de criptomoeda? Brachiosauro, chega mais Nossa, o céu até abriu para ele Até arrupiei, até arrupiei Nós estamos terminando Bom demais Olha o trânsito aí, por favor Vamos lá Vamos lá Que é um Brachiosauro Ele tem membros longos em relação ao resto do corpo E o que o torna realmente único É que é um dinossauro de sangue quente Quero dizer, é incrível que ao trazer esses dinossauros de volta Também aprendemos muito sobre eles Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais umas florestinhas aqui pro rapaz Tudo que te mandei Max? Vamos lá dele Tá, por mim tá de boa Por mim tá de boa Sim Sim A caminho para pegar o espécime Belo lago, perfeito para colocar todos os tipos de coisas que podem te matar Você não viu o que eu coloquei aqui não, Matheus? Vamos usar a saura aqui, pô Assim que eu souber onde ele está, né? Olha ele aqui, ó Tem dois, na verdade Dá até pra você ver ele pegando o tubarãozinho, que é um pouco mais difícil só Tá uma galera pegando doença aqui agora, né? Criptosporidiose Criptosporidiose Ah, tá explicado porque ninguém tá vendo, né? Tchau 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 Esse aqui está feliz, cadê os outros? Esse daqui Tem uma camada de fruta baixa Bom, o nozado está tudo aqui que ele queria Tem que colocar mais Tá, beleza, noz alta, ok Esse aqui está reclamando de folha baixa agora Acho que minha galera de veterinário não quer trabalhar não, mano Cadê que não está vendo ninguém aqui? É greve? Olha se agora ele vai sozinho Brincadeira, eu estava na base sem fazer nada Deixa eu liberar aqui que morreu um monte, gente Não vai forçar, assim E aí, aqui ó, aqui ó, o que eu falei, Matheus, mozaçado um pouco delicado, como sempre. Ok, deixa eu esperar o momento que ele vai fazer isso aqui, mas... O balão está muito louco aí. O balão está muito louco. Boa noite. 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 Agora parou. Vamos ver se a gente pega aqui o momento que ele vai comer. Acho que ele vai aqui, acho que ele vai aqui. Olha lá. Vai aqui? Não? Sim? Talvez? Não? Calma. Talvez nesse? Também não. Achei que vinha. Espera aí que a bolsa travou de novo, cara. Gente, o que está acontecendo, cara? Meu Deus, cara. Tchau. Tchau, tchau. Tá, acho que recuperou agora o controle. Opa, aqui, aqui. Calma que eu quero ver. Aqui ó, a gente vai pegar um aumento aqui. Top. Então... Atenção. Muito bom, né? Tchau, tchau. Tchau. Atenção. Atenção. Pelo close na virilha aí do Bracoossauro. O jogo. Enquanto eu mergulho no lago, pago aí pra você. Caralho, o mergulho é essa meta que tá aí embaixo da câmera aí. Pago aí que eu te dou o mergulho. Tá, pelo menos acho que o Dugan tá vindo agora, né? Eu tinha feito lugar bonitinho. Eu vou separar pra vocês aqui e vocês querem ficar do meu lado, né? Vocês não me ajudam também, gente? Caramba, viu? Agora o cara tá reclamando que não tem noz alta, não tem floresta. Vou montar aqui e ver se ele vem pra cá. Mais dois apatossauros aí, lindos e maravilhosos. O grito do brachiosauro é um dos que arrepia, velho. Mano, a ambulância não chegou aqui ainda, velho. Ah, não, aqui é o Atufo. Entorze? O que que é isso? Ah, já tava indo tratar, beleza. Eu acho que tem sim, Matan. Aqui no modo livre tem todos, né? Só que tem que fazer a expedição e ir atrás das coisas e tal. Dá um pouco mais de trabalho. Tem um dinossauro com três brigas ganhas. Libere três dinossauros com a característica forte. Tem isso. Platinar é difícil, hein? Muitas coisinhas. E também como eu sou praticamente jogando em live, cara, não compensa muito. Porque uma missão ocupa muito tempo, velho. Porque não basta, tipo, ah não, você tem que fazer isso e parar. É impossível, eu gosto de deixar uma parte bonita, velho. Então é um jogo realmente que em live fica complicado. Eu não platinei o primeiro. Pelo menos até onde eu me lembre. Eu não platinei não. Eu não sei onde está esse bicho que está machucado que está falando, mas enfim. Bom, tem um passeio que a gente tem que testar aqui agora, velho. Vamos lá. Vamos ver qual é que é. Vamos lá, galera. Passeio dos... Ah, pera aí. Meu Deus do céu. Eu já tenho um de paz. Passei pelos herbívoros. Não tem como fazer parceira aquática até a gente tinha. A gente já viu um dos maiores animais terrestres que já vagou pela terra. O apatusaldo viveu originalmente na América do Sul. Ao lado de outro soropo, desculpe o dívida e o camarada. É aquele camarada. Pô, eu acho mais legal do passeio, nem você estar no passeio de fato. É realmente esse paradinho deles ficar te dando tipo uma aula, sabe? Eu acho muito legal isso. Ah, depois eu tiro de novo só que morreu. Tô fazendo passeio. Ao contrário da família dos anquilosauros, os nodossaurites como o sauropelta não tem uma cauda de clava pesada para usar como arma. No entanto, sua cauda é característicamente longa e forma quase a metade do comprimento do corpo. É, me lembro de no próximo parque tirar um negócio de velhice, cara. Porque, nossa, é muito chato com os dinossauros, velho. Eu já falei isso várias vezes, mas é muito chato, velho. Nossa, cara, é insuportável ficar substituindo os caras com aqueles morrer de velhice. E apunhar dinossauros tentando estabelecer domínio enquanto estiver neste passeio. Embora possam ser preocupantes e angustiantes, estes confrontos são de vital importância para a forma como esses animais selecionam um alfa. É verdade. Sem nenhum atropelo dessa vez? Milagre, hein? Vale a pena. Olha, olha, olha... Olha... Cara, não dá nem para imaginar o que seria ver um negócio desse pessoalmente, né, velho. Né, velho? É esse que eu acho mais foda de dinossauro, velho. Tipo, você vê uma baleia em vídeo e você diz assim, caralho, velho, é o tamanho da baleia! A bala está na água, oceano é gigante e tal, você fala, beleza, pode desistir, mas vai um bicho desse na terra, desse tamanho, você está maluco, ia ser muito foda, não tem como. Pequeno Leandrinho neste momento está um pouco feliz. O grupo de dinossauros que você vê no parque tem um líder socialmente aceito, para algumas espécies, esse líder é reconhecido como o alfa do grupo, mas ele pode ser desafiado regularmente a manter seu status. Mano, a minha parada de enfermagem está tecapalhando, porque tem dois dinossauros machucados e ninguém está fazendo nada há muito tempo. O carro está louco, não precisa ir dirigir sozinho. Como diria o Roberto Carlos, são tantas emoções. São tantas emoções, bicho. Apenas. Caralho, que doideira. O cara depende de pedras ingeridas para a digestão. Apenas. O mano começa. É um なurada singletia. Apenas. Ah, é insuportável, mano. Deixa eu adivinhar. O negócio não consegue chegar aqui de novo. Ah, ele tá vindo. Eu tava com preguiça, mano. Tá, agora eu quero testar esse daqui. Um perigo? Tempestades de neve representam um perigo considerável para visitantes, funcionários e animais nesta parte do parque. Caso as condições piorem durante a sua visita... Ah, que inferno, velho! Mano, na moral, velho... Você tá indo aonde, meu filho? Você viu que os bichos estão doentes ali atrás? Caralho, velho... Aonde essa porra? Foda-se, tempestade. Ela levou uma bala, toma. Doença, hein? Curar. Por que doença é essa? Desfriado, os três? Desfriado, os três? Maravilha, hein? Maravilha, hein? Como é que eu libero um dinossauro com coisa, bagulho forte? Precisa liberar pra liberar o tiranossauro. Acho que pra fechar o Jurassic Park só falta o tiranossauro, velho. Jazz, já tá todo mundo aqui. Combate? É, forte. Malagre, vular. Não tem, não tem. Assin cuz...? Esse é um parque ou um asilo? É, todo mundo está idoso Não dá pra ver nada Só vejo sombras ali na frente Nossa senhora, dá licença que eu não estou tentando ver os dinossauros, por favor Vou pegar a câmera dela Era só liberar 3 dinossauros fortes Se o dinossauro pode ser caçado aí Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Estútil mesmo Terceira geração já, agora é a segunda Foi outro geração também Pera aí A licença que eu preciso liberar aqui pra pegar a câmera do nosso salto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, foram 3 fortes Contou Não foi Nice Tem um dinossauro com pelo menos 3 brigas ganhas Tem que fazer um FC aqui, gente, pra liberar o Tiranossauro Eu vou liberar o Tiranossauro, Tiranossauro daqui velho Porque ali os caras só vão reclamar do espaço que eu estou ligado Agora tem que fazer o cara ganhar Alguém ganhar 3 lutas Cadê esse cercado aqui? Eu tenho que puxar duas espécies diferentes aqui para isso O Gigantossauro é um bom candidato para ganhar umas brigas para liberar o T-Rex Transporte em andamento Terceira idade está demais Recebida a ordem de retirada de espécie Espécie me acaminho A gente não para mais o negócio O espécime precisa ser retirado Transportando o espécime no momento O que vocês ainda estão reclamando da área? Achei que vocês já tinham ficado satisfeito já Vou tirar uns dois de vocês então Está notada a ordem de retirada de espécie Retirando a espécie Ative... Transporte do espécime... Tchau, tchau. . 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 assim como algumas coisas do segundo jogo que eu também acho desnecessário mas... o próximo mapa vou tentar fazer isso, vou desabilitar os cientistas e ver como é que é pra pesquisar as coisas muito ruim, velho ai, tem que ir lá ai, tem que descansar ai, está estressado estressado estou eu que estou aqui cuidando de 30 coisas morrendo ao tempo e aí Tchau, tchau. Que boa parte das coisas que você demora pra desbloquear nesse jogo é porque o cientista não é qualificado suficiente pra pesquisar a parada, né? Ou não tem ninguém disponível no momento pra pesquisar a parada, mas você tá com dinheiro, por exemplo, com tanta milhões e aí eu não consigo fazer o que eu preciso, o cientista tá capinando um lote, sei lá. E esses bichinhos aqui eu fico realmente muito intrigado com você, eles morrem do nada. Muito estranho. O espécime foi retirado. O espécime precisa ser retirado. O espécime está no ar. O espécime é que você tem folha alta e vai não faz com ele. A caminho para retirar o espécime. Eita lagzão da poa! Eita lagzão da poa! Transporte iniciado! Agora são já não viáveis, né? Gigantossauro... Vamos lá, agora vai ter UFC dinossauro, só porque eu sou obrigado a fazer isso para liberar o tiranossauro, senão eu não faria. Vê quem leva isso daí. O que aconteceu com a missão que está lagando agora? Calma, se eu quero liberar um T-rex eu já saio do mapa, eu sei que já tem bastante coisa. Quatro minutos... Por hora dá para você sair aí... Vai ser um 2x2, hein? Tchau! 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 Como é que iria para você evitar de pegar um resfriado, eu não sei, mas em fim. O espécime deve ser retirado Vamo la gigantossauro Provavelmente eu vou ter que soltar mais um desse daqui Eu não sei quem vai levar, então eu tenho que fazer vários Um deles tem que vencer 3 vezes . . . . . . . . . Cadê o ciranossauro? Aqui As pessoas costumam confundir o giganotorçal com o tiranossal. Eles se parecem, agem de modos semelhantes e têm aquela mania de comer tudo o que está à frente deles. E como se não bastasse, esse dinossauro também é rápido. Moral da história, se você estiver correndo na esperança, saiba que será a última coisa que fará na vida. Eu e o Bill saí correndo. Vamos lá. Mas ele quer mais espaço aberto. Aí temos um pequeno probleminha aí, né, amiguinho? Espaço aberto não tem mais como diferenciar. Praticamente, tá? Isso aqui tem que fazer uma missão para liberar o tiranossauro Rex. Quero quebrar o acerto aqui, mô, what the fuck? Iiii, babaloo. Galera ficou puta, galera ficou puta. Iiii, rapaz. Quem diria que fazer errinho de dinossauro não é uma boa ideia, né? Tem que ficar fora... Tem que ficar e acabando, né? Tem que ficar e acabando... Tem que ficar aqui. Tem que ficar aqui. Há caminho para pegar o espécime. Gente, ajuda a ficar no carro agora. Está todo o carro aqui, velho. Na moral, velho. Obrigado, bicho tirou o carro aqui. Entrega do espécime confirmada. Não tem nem para onde eu escorrer em três passos. As caras têm duas brigas e vêm. Já precisava só de mais uma. Esse aqui perdeu uma. Não tem nem para onde eu escorrer. Não tem nem para onde eu escorrer. Vai para onde beber, não pode. Olha, se você depender da rapidez dos meus carros pra chegar aqui vai ficar ultimamente meus carros estão uma beleza vai lá precisa um negócio vou deixar outra estação de resposta vou deixar outra estação de resposta resolvido só precisava que ele ganhasse mais uma briga mais uma briga a gente tava feito pra liberar o T-Rex quer dizer, pra liberar não, a gente vai ter que ir lá pegar a expedição e ai vai confirmando a entrega do espécie cacê a gente tem uma cabeçada no bagulho nem um ó ó ó Obrigado. Uma espécie deve ser retirada Ai, não deu ainda né E provavelmente acho que no próximo parque vou deixar todos os dinossauros liberados também Esses minsoides aqui, pelo amor de Deus Não dá né Transporte realizado Até agora ele só perdeu um outro amigo, sabe que o outro ganhasse Espécie sendo transportado E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vai, briga de alfa, vamos lá, briga de alfa. Cadê a briga? Preciso que vocês briguem. Meu Deus do céu, velho. Não vou pra dormir não, precisa que ele briga, velho. Ah, esse aqui pode botar pra dormir. Esse daqui, esse outro aqui. O que é que vocês não estão, amigo? Quero poder reparar a cerca. O transporte do espécime precisa ser retirado. Transporte do espécime em andamento. Eu sei que a revelação do parque tá caindo pra caramba, mas não recordo. Eu já queria liberar o T-rex e liberar ele de vez. Está aparecendo um monte de doença, ameaça, ele vai estar louco aqui Por hora da para deixar aberto o abrigo Transportando o espécime Precisava que alguém puxasse uma briga Só isso Corre galera Corre galera O que é isso? Oh, a humanidade Deixaria para frente do lado do outro Isto Vai Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não briga, jeito nenhum. Essas pequenininhas foi a coisa mais inútil que eu coloquei, mas dá nem pra ver os bichos. É bonitinho se ver eles sendo liberados, mas depois se nunca mais ver eles no parque. O cara quebrou de novo ali, não aguento mais. Nossa, definitivamente vou deixar os dinossauros liberados na próxima. Senão nunca vou conseguir fazer a maioria deles. Vocês podem brigar entre vocês? Pelo amor dos deuses, cara. Só pra acabar esse circo, os caras não vai pra perto um do outro nem ferrando, velho. Parece até script. Ai gente, não é tão grande cercado assim, mas não, faz o seguinte. Só que eu estou realmente cansado dessa galera já. Agora eu não consigo botar o negócio aqui porque tem a merda de um carro no caminho, velho. Nossa, aonde? Desde quando o ceratossauro está aqui, velho? Se você não ficasse exatamente aí, eu vou testar, cara. Talvez a gente se colocar um portão aqui. Ou talvez não. Ai vem a tempestade pra ajudar ainda, porque é tudo ao mesmo tempo. É claro que, velho. É claro que, velho. Sério, nunca foi tão difícil, cara. Não vou mentir, não. Estou sofrendo aqui, cara. Que estresse pra liberar um dinossauro, velho. Que estresse pra liberar um dinossauro, velho. Gente, qualquer um de vocês. É só brigar uma vez com ele que ele ganha. Acabou isso com tudo, velho. Por favor, eu nunca pedi nada pra vocês. Para de tentar fugir, velho. Tem que fazer o seguinte aqui, né? Pra ajudar essa bagaça aqui, vocês estão destruindo a cerca como se fosse nada, né? Pera aí. Uma coisa que eu até devia ter feito já. Cerca elétrica. A entrega foi feita. Obrigado, agora vai, agora vai. Meu Deus do céu, helicóptero. Mano, deixa eu tirar esse helicóptero daqui. Porque se não voltei, eu juro que voltei um negócio, velho. Toda hora que essa merda vai brigar. Esse helicóptero pôr o cara pra dormir, velho. Inferno, mano. Pô, estou muito puto, mano. Por que fazer um objetivo que é impossível, né? Estou aqui, 20 minutos tenta fazer isso já? Porque tudo é RNG, basicamente. Não, não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso comigo, velho. Não, eu não aguento mais. Eu não aguento mais... Eu não aguento mais... Eu vou... Eu não aguento mais... Eu não aguento mais que... Eu não vou ter eleannah a maintainミー... Eu não aguento mais alguma coisa. Não aguento mais que em frente ao lado. Eu aguento mais... Eu vou ouvir o Smash 3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá, cerca elétrica média agora é uma coisa grande. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.